O Gino tá aqui em São Paulo, não pode, infelizmente, estaria, mas eu trouxe algumas pessoas especiais, como não, recadinho pra você. Por uma vez na eternidade, os meus sonhos ganham cor. Vou ter a chance de encontrar um verdadeiro amor. Eu sei que amanhã termina, por isso hoje deve ser. Por uma vez na eternidade, uma vez na eternidade, nada vai me deter. Bárbara, parabéns, beijo pra você. Oi Bárbara, olha só, parabéns, tá? Beijão, muitas felicidades, tudo de bom pra você. E tem um presentinho aqui pra você, ver se você conhece isso. Tantos dias sonhando acordado, tantos anos vivendo a vida em vão. Tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são. Ela aqui, a luz das estrelas, com ela aqui, vejo quem eu sou. Ela aqui, me faz sentir que eu sei pra onde vou. Vejo, enfim, a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Vejo, enfim, a luz brilhar, para o alto me conduz. E ela pode transformar, de uma vez, o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo. É você a luz. É você a luz. Valeu Bárbara, parabéns, beijão. Alô, alô, Bárbara, quem tá falando aqui é o Nelson Freitas. E eu canto pra você com toda alegria. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Barbazinha. Happy birthday to you. A garota, 15 anos, se eu fosse mais novo. Saúde e força, minha linda. Que você possa ter boas decisões, sábios pensamentos e muita alegria nesse coração. Saúde. Tudo de melhor. Oi, Bárbara. Queria te desejar um aniversário muito feliz. Que você seja sempre uma pessoa incrível e que todos os seus sonhos se realizem. Tá bom? Parabéns. Beijão. Que eu adoro essa adrenalina Bota a gasolina pra me acelerar Bárbara, um beijo pra você. Muita felicidade. Feliz aniversário. Tudo de bom. Muita saúde. Amor. Paz. Que seja mais um ano na sua vida de grandes realizações. Parabéns. 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 Parabéns a você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns. Parabéns pra Happy birthday to you Happy birthday